O crescimento do esporte paralímpico brasileiro chama a atenção das autoridades da modalidade. O repórter Tiago Crespo conversou com exclusividade com o presidente do Comitê Paralímpico Internacional e ouviu boas notícias. Ele ganhou da Rainha Elizabeth o título de Sir. É presidente do Comitê Paralímpico Internacional há 11 anos. Philip Craven tem propriedade para falar sobre o esporte no Brasil. Ao mesmo tempo, um pouco surpreendido pelo incrível progresso que aconteceu na Brasília. Sir Philip e outros 13 membros do Comitê Internacional estão em São Paulo para assistir a eventos paralímpicos e discutir questões como o Rio 2016. A nossa visão é permitir os atletas paralímpicos a alcançarem a excelência de esporte e inspirarem e emocionarem o mundo. Nós temos crescido pouco a pouco, mas de uma forma constante e planejada. Acho que isso é o mais importante. Nós sabemos aonde queremos chegar, como queremos chegar e o movimento todo o trabalho é unificado. Em termos de colocação, nós chegamos ao sétimo lugar em Londres e estamos trabalhando pelo quinto lugar no Rio em 2016. O trabalho inclui a construção do primeiro centro de treinamento paralímpico no Brasil, que deve ficar pronto em 2015 na capital paulista. Vai atender 15 modalidades. É um centro focado no altíssimo rendimento. E vai ser um centro também onde nós podemos organizar alguns eventos nacionais. E a ideia é que a gente possa organizar também e receber atletas de outros países. Mais do que investimentos, as medalhas de ouro conquistadas nos últimos anos são fruto de algo que não se vê, mas que se pode presumir diante de um simples sorriso. O elemento clave do esporte paralímpico no mundo não é dinheiro, são seres humanos e a energia que eles têm para o esporte paralímpico para se expandir e para se crescer. E isso é o que nós descobrimos agora em muitos comités paralímpicos nacionais, esses centros de energia humanas que vão fazer o esporte paralímpico crescer, como já tem feito aqui no Brasil.